Oi gente, tô aqui pra jogar postal Braindead, tô aqui em cal com meus amigos, pra ser Braindead, Braindemaged, Braindead, esse jogo é divertido, sonho americânico, 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 ai caralho, tá difícil, já começou uma desgraça, ai pulei, foda-se, foi mó legal, que baga gameplay, eita porra, oh my god, meu chinelinho de coelho, vem cá, vem cá, vem cá, filha da puta, tomou um chute na bunda, as pessoas já que é batata, no jogo não é disso, eu saio daqui, Jetpack, não, a capacete daqueles de, Ah, de bota cerveja, isso, isso, Hum, muitas coisas, hein, Esqueceu uma ali, mano, Olha que filha da puta, Musiquinha de The Sims Ó, vim, 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 vim A chave Tomando teu cu, porra Ele tava te olhando só Insta reflete, você pode instantaneamente refletir projetos com o que, qualquer hora Então vem Ah, mentira Nossa Esquece Esquece Esquece, esquece Que porra é essa? Eita porra Olha, que irado Um revólver de TV Oxi Eu peguei a chave vermelha, nem vi Tá, dá pra deslizar Tava na mesinha Moleque, eu pus o meu pinto pra fora e mijei O que? Ah O cara tá bebendo tudo, hein, pô Só pra deixar claro Que merda Tu pode atirar e mijar ao mesmo tempo? Pau Não Não Mas meu, eu me Seria uma habilidade legal, assim, pra ter, mano Então, velho, tomei pau pros velho Peguei vida, tá tudo bem Oh Tomei dano pra isso, viado Morre, cachorro do demônio Esse jogo é divertido, hein É muito divertido Ainda tem aqueles bagulhos de, tipo Tempo, objetivos, secrets, tá ligado? Em cada fase, então É bem Doom É bem Doom Morre, porra Morre todas as pessoas Morre Morre pessoas Me dá item Morre Morre pessoas Nossa, tem um rock do bom Adoro jogos com rock do bom O velho filha da puta Joguei isso aí Eu fiquei muito tempo nessa primeira fase Só entrando em cada uma das casas Vendo se dá pra entrar Caralho, competi Tá rolando uma treta aqui? Cara, esse cachorro tá se matando O cachorro tá matando o velho Olha que dirado Cara, explodiu Sai fora, filha da puta Vocês estavam brigando entre vocês Olha que velho Filha da puta Lazarento Cadê esse arrombado? Arrombado Caralho, nasceu mais um Eu vou pegar você no soco Chute Acionou? Eu já tava ali já Morre Morre Aí Eita porra Big fat guys Oh my god Morre Caralho, não tem um minuto de pa... Eita porra Tem reguidol Bitgamer vai à loucura Tá porra Eu bato rapidão Toma, toma 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 Jogo divertidíssimo Tem impacto das balas Que é delicioso Tem morte de civis inocentes Tipo The Boys Que delicioso Uma coisa boa Tipo The Boys Ah, mano Que comparação bunda Eu tô triste contigo Caralho Filha da puta Ó o flick Ó o flick Tô errado Tô errado Tô errado Tô errado, mano Não lembra play 1 não? Não lembra Eu gosto desses Da arquitetura torta, tá ligado? É da hora Me lembra coragem Que é um covarde A porta, a porta é um paralelo epípedo Queria que meu pau fosse assim Só por lidar ele assim Porra Vou até deixar vocês vivos depois do que eu fiz Que isso Toma 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 Vou bater um pouco no miri também Usufruir do que? Por que eu não posso comer o hambúrguer do gordão? Agora que tem perna, eu tiro Ah, é A voadora de dois pés Que inútil Que que é isso? Caralho, um coração Poxa, caralho Caralho Vou pegar os gatos O louco Eu tentei bater no bicho Não consegui Fui pegar ele e matei Tá Aqui ó Bala 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 Meu flick tá ruim, guys Não posso mais jogar Valorant Quanto gato nessa casa, senhora É uma velha de gato Tem que ter gato Ó, é porra Tem nem como sustentar tudo isso de gato Tem Quando ela morrer Eles vão Eles vão comer a carne dela Caralho, curou Caralho Tem parte de trás dessa porra Eu ouvi o cara falando I'm gonna make you squeal Olha ali, ó I'm gonna make you squeal Vou deixar uma porta ali, eu acho Deixei Tá porra Eu consigo sair aqui Não Ah, eu vou sair dessa casa Toma no cu Se as portas tá me irritando I'm gonna make you squeal Will Ai, que jogo lindo Que clima lindo Que Irado Irado Tô tentando ser preciso, mano Ah, vai tomar no cu Que casa irada Quero morar numa dessa Aquela porta tá brilhando Não, tem que ter uma coisa mágica aqui Ah, vai tomar no cu Piscina Adoro piscinas Sabia que eu já tive uma piscina, mano É legal ter uma piscina? Não, não é legal Porque gasta dinheiro pra caralho Pra ter uma piscina Não tem uma piscina Ah, porque eu morava na Bahia O aluguel era barato 800 reais Você tinha uma casa com piscina Eu falei que era uma casa com piscina Descubra o picão agora barato, né É, porque só pra manter a piscina Era mais 800 Com o cristal do The Sims em cima, mano Estacado É verdade Que referência Caralho, Woody Bem percebido, meu Pula um bob, mano Olha como pensa Olha como pensa O cara tá roubando de você mesmo, Woody Caralho Na casa do Hello Neighbor Essa aqui? Pior que é Parece pra porra mesmo Vamos zerar Hello Neighbor Vou fazer speedrun dele Mano, eu quero a chave amarela agora Não tem um multiplayer Hello Neighbor Que é um DBD? Tem, é horrível Tem Flopado Ele faliu já É muito ruim, velho Quem que joga essa porra, velho? Ninguém joga essa merda Mano, esse tipo de jogo Nasce só pra morrer, viado Tem muito jogo hoje em dia Que nasce pra streamer jogar E depois vai pro caralho Coisa boa É que nem aquele Dragon Ball DVD, viado Aquela porra é cara pra caralho, velho Quem vai comprar aquilo? Eu nunca vi ninguém jogando isso, cara Eu nunca vi isso Tem o DVD do Dragon Ball, mano Eu real nunca vi essa porra E é ruimzão, mano Tipo Ó, não tinha isso aí na época que eu joguei Ó Voltei pro início, né? Um bestiário? Eu já acho muito chato o DBD sozinho Ah, foda Cara, pior que DBD é um jogo legal Pra gente juntar qualquer dia Pra fazer uma custom É mesmo? É o jogo, mano Dá, dá devagar Dá, quatro survivors E um assassino Mas esse 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 jogo do Esses DBD pirata É tudo muito ruim É, não muito diferente de DBD original É, só que Nossa senhora Só que os caras conseguem manter Pelo menos Você viu que ele lançou um assassino do Da porra, é um cu Da faca negra? Meu Deus, que susto, velho Não, porra Do Ia ser maneiro, hein? Ia ser do caralho O assassino Faca roda negra Não é, viu? Ia ser a única coisa que é fazer Não, nem jogar Depois de mais de 15 minutos Mano, ia ser muito foda, viado Caralho Aí, ó Pega essa de aí A empresa do DBD Patrocina o cara O fansoft aí Ia ser a roderia Ica, tá ligado? Sei lá Ia ser a Como é não? A bichinha que faz Que o Pazuna Que eu esqueci o nome Melina Melina Isso, Melina Ia ser o Let Me Solo Porra Ia ser o Torrent Rapaziada Vocês que não jogaram Alder Ring Vocês não estão entendendo nada Então joguem Alder Ring Eu assisto Pô, até acho difícil Alguém que não jogou Ah, não Deve ter gente E a gente só joga The Sims, mano Jogou Alder Ring Gente, só joga DVD Até essa pessoa jogou Alder Ring É verdade O... O... O bagulho, gente A porra Isso que eu ia falar Foda-se Ah, ali, ó Tô vendo Vocês tão vendo ali, ó Vocês tão vendo ali, ó Vocês tão vendo? Ali, ó Vocês tão vendo? Olha lá, ó Ah, mas precisa da chave amarela Vou entrar na sala Na casa do Hello Neighbor Pra isso Pra ver se tá lá É um carro de cafetão Na rua É um estilo de carro É um estilo de carro Acho que isso aqui Nem existe no Brasil Pipcar Nem existe no Brasil É, então Marcos, tu sairia da Bahia Pra morar nessa casa Filha da puta? Onde que fica a casa Filha da puta? Aqui Tem uma janela Que eu corto dele já Aqui No Brain Damage Aqui, velho Se a região for melhor Que a Bahia Tiver mais desenvolvimento Minha internet for melhor Porra, iria Olha, tem carro É É mais desenvolvimento Mas tem uma chance De você cair no No void infinito ali também Deixa eu sair de casa Mas tem uma chance De chegar um cara E dar um tiro Na tua cabeça Todo dia Deixa eu deixar A casa abrindo Não, ele vai arrombar A porta Arrombar você Vai arrombar você Meu Deus Eu sempre aperto O botão E põe o pau pra fora Aquilo ali é um Mijo e pula Mijo e pula Filha da puta Eu vou conseguir Tá gostoso aí Sua carninha Que você fez Com suas próprias mãos Sim Nossa Tomara que pegue fogo A carne Só carne Começa a pegar fogo Só carne Igual a rosca da tua mãe Oh Vou arrombar a rosca Da sua mãe Você foi tão inesperado Que eu nem tenho o que dizer Ó Você deixou ele assim Pra lá Pra as marcas Então Acaso Hello Neighbor Meu irmão Cara Eu Estou tentando Estou explorando As mecânicas Que o jogo Tinha pegou É Mano Nunca jogou Crash 2 Eu desisto O 2 não Pior que o 2 eu não joguei Não Mas o 3 também tem O 3 eu também não joguei Eu só joguei 1 Tá explicado O 4 também tem Qualquer canal de long play Tem que jogar Crash Mano Como todos os canais de long play Você tem que jogar Crash Não Crash eu vou fazer Lá pros meus membros Do Mingels Aqui eu só faço Jogos One Short Short One Short A partir de agora Quero trazer variedade De Vai então Cadê Meu cachorro Sangrou pra desgraça Eu morro Caralho O cachorro Dropou Dos cachorros Valeu Eles fazem Chachicha Assim Gostar Os velhos Os velhos Ai Agora que eu vi que é uma Coca e uma Pepsi Não mano é cocaína Gosto que o potinho de munição Parece pipoca Essa mecânica é irada Eu tô te ouvindo velho Filha da Tinha que ter no Valor Antes né Ó tem um poster ali ó Só que falta Deixa eu aproveitar esse velho aqui Pra ir lá pra cima Ai não dá Dash pulo É verdade Mano é que as mecânicas São apresentadas Daqui 3 fases Eu lembro delas Caralho Que porra Vai Marcos Toma no seu cu Vai tu Olha como joga Olha ele Olha ele Aí ó Aí Toma Novo registro Ó Ó como ele é Ó Ele é um cachorro Com uma casa Que tá explodida aqui O Golden Retriever É mais bem puto Ah dá Bela descrição É daí cachorro do caralho Marcos isso aqui te lembra o que? Cachorro Não isso aqui Não sei mano Fala mais comigo não Não te lembra uma pessoa não? Ele não vai ser A cachorra da tua mãe Aê Boa cu Coisa boa Fala alguma coisa interessante aí Vai Woody Que cê é bom Então foda-se Woody É isso Mija na TNT Eu quero usar só a 12 Errei Acerta aí Mil reais Ou um presente misterioso Eu ia falar sete dias limpando minha casa de graça Acho que tá falando mais da pênis aí Se pá Ah tá Ah tá A roda de armas Olha eu tô do outro lado Bah meu Que irado Vai pra puta que ele pariu Filha da puta Dava greve nele Boa Oxi o cara é anti Tá Toma Da hora Da hora Olha o Woody baixando o jogo já Da hora Ele é assim Ele é assim Ele é Aí ó Tá vendo o Woody Não deu valor a Steam do Neone É foda É foda Oxi o cara o gordo voa Não Você sabe A gente já falou Esse jogo há muito tempo Principalmente o Neone Eu te perguntei alguma coisa Principalmente o Neone Mas eu te perguntei alguma coisa E você sabe disso Eu te perguntei alguma coisa Caralho Isso aqui é irado Aí eu pedi aqui Ó Peguei o bagulho do velho Pegou o velho Aí ó O que eu fiz com ele Aqui ó Teu pai aqui ó Vou quicar no teu pai Vou quicar no cozinho do teu pai Curou isto com o teizão Com o teizão Sim Olha um saco É o sakito Não te adoro Eu saio Eu saio Óbvio que não né cara É o estilo do jogo Porra Ué pai Vai que dá pra atropelar Aí perde a dimensão Dinâmica do jogo né mano Se eu pegasse um carro aqui E saísse atropelando os outros Não é não Não é não Você não entende Você entende o que eu tô falando Não pô Seria da hora É meio burro As tetas mexem Tem física na teta mano Caralho Será que dá uma vadura nela Pra eu entrar na casa Posso tentar Posso tentar Para de gritar Fica paradinho Que isso Que papo Entrou Ô louco Que papo é esse O que Eu não lembro se é nessa fase Ou é outra de cidade Mas tem uma casa Com tipo um bagulho satânico Um ritual acontecendo no chão Aí eu passei tipo Meia hora da minha vida Empurrando todos os corpos Que eu achei Para O bagulho Para ver se aconteceu Alguma coisa Tá ligado Mas não aconteceu Aí eu não sei se Não tinha e colocaram Se eu fiz errado Ou se não tem mesmo Eu não sei Mas Eu tentei Eu tentei Às vezes você esperou muito Tá ligado E Duzentos Pô Não lembro de não precisar empurrar Eu acho que tu segurar o E no corpo Tu segura ele Eu acho Posso estar enganado Não lembro de ficar chutando Todos eles Tá porra Ó o bunny hole Bane o que? Tu Shoulders Eu tô com dois de vida Vai morrer Tô com trinta e dois agora Tô com trinta e dois Até tomar dano Pegou velho Filha da punta Não vou conseguir Ele matou alguém ali Irado Muito Irado Acabou? Acabou Você viu como é Você viu como é irado? Ó o flick Tá tocando Ah tá Olha Olha como flica Ó como flica Pergunta se ele faz isso nos jogos de tiro competitivo que ele joga Não Mentira Tem um clipado Um flick bonito Meu Blue key There you go Faz um flick de disco De álbum No scope Sério Não é assim que a gente falou né É sério É sério É sério Fodido Meu Deus como eu desses velho Fodido Ah tá Puxa Oh Oh The Witches On The Witcher Ó o bocão curó Ó Bocão de chupa pica Pô Dá Bota umas três pica nessa boca Caralho Ba 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 Três pica fina Ah Tu tem uma pica fina, man? Tem Caraca Bati muita punheta e desgastou Ah Tipo uma Tipo uma Como é que é? Um apontador Isso Isso Não dá pra quebrar o cara Os caras nem se assustam com essa porra Ó a banda do demônio aqui ó Slipknot Ó toma É esse aí que tem um ritual aí ó É, tá ali na frente É aqui? É, mano Tá tendo uma putaria aí velho Continue Eu achei que tu tinha visto Ahn Teste aí Vê se tu segurando tipo o E sei lá O botão de interagir no corpo Da que tem como tu segurar Não, mas dá pra arrastar só Eu acho que eu arrastei assim então Eu não lembro como que eu fiz Não tinha que deixar as bruxas vivas Não tinha que deixar as bruxas vivas Não sei mano Eu só ventei uma vez Não sei Não sei Matei todo mundo Depois arrastei as coisas Arrastei as coisas Arrastei as bruxas Arrastei as bruxas É porque as bruxas estão com os... Ela tá grudada em mim Foda-se Foda-se Mija No ritual É, nada Uma estrela de David Mijo Hahahaha Oxe, mirou o que? Então É no cachorro Que cachorro? Só o cachorro Mano, eu adoro isso Que você pode pegar o maior impulso e sair voando mesmo Ó rapaziada Já recomendo aí pra você que tá assistindo Postar o Brain Damage Bem divertido Certo Jogue com a família Chame seu pai e sua mãe pra jogar com você É um jogo bem educativo A vovó A vovó, vovó Amante do teu pai também se achava Caralho Caralho Aí você usa pra chantagear teu pai, tá ligado? Cara, pra comprar o jogo Aí, boa Exatamente Meu Deus Meu Deus Dá um mergulho aí, véi Ó Vou até dar um mergulho High ground, high ground Tome Vou entrar de tênis de tudo, fi Tênis de tudo Tênis de tudo Os véio me vê Os véio me vê Eu não vejo os véio, mano É que o véio tá de óculos Ó o Bunny Hope Caralho ganha em velocidade ali, ó Toma Vai só no Bunny Bunny Shoulders Aqui tá todo mundo Dá pra pescar, mano? Eu vou ali naquele lago, mano Tá todo mundo reunido ali Cara, olha o estilo de jogo que ele pergunta Se dá pra dirigir e se dá pra pescar É só isso que ele faz da vida Pescar e dirigir, pô Eu pergunto as duas coisas Não tem no jogo e não se interessa Não se interessa em dar umas balas aqui, Kuro? Fala real Ah, mano, dá uma bala legal, mas eu acho mais legal pescar Tem peixe? Não tem peixe Tem peixe É que eu acharia da hora pescar da pistola também, tá ligado? Eu não desejaria problema Russian fishing Indignado Que porra é essa? É que é um arzinho de americano, mano Texano Não, Kuro ele é pagar pau de gringo Onde é que tu fez essa chave? É óbvio que ele é rei de neck, porra Ele é do Piauí Rei de neck Eu falei rei de neck É claro que ele é rei de neck, mano É claro que ele é rei de neck, mano É claro que ele é rei de neck, mano É cara do Piauí Rei de neck O Woody ficou indignado com você, mano Rei de neck Rei de neck Não Não 10 mil 10 mil 10 mil Oxi Tadinho 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 Taco doa, leva pa casa Peraí, rocou o pau do cara O gol dretriever é só que puto O gol dretriever, Kuro Só que puto Deixa eu ficar... Não sabia, mano. Oxi! Ih, mano, tomei carro. Eu tentei! Pão, 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 pão. Só pelo esporte mesmo. É o destino dela, mano. Tenta deixar as bruxas vivas lá no coisa, sabe? Sei lá, vai que o chá... Ninja na bruxa. Só um instante. Um graguinho quer. Aí, filha da puta. Oxi! Oxi, filha da mãe. Da mãe. Aqui, ó, porra, ó. Mija fogo, mano. Mija fogo, mano. Cava tomando, cara. Tô tomando, tomando também. Ó o fogo ainda tá. Tem na casa do satanás. Porra, tudo, mano. Vou ter que pegar tudo de novo nessa porra. Vou pegar não, tô nem... É do outro lado, né? Acho que é. Eu não lembro. A chave gigante. Ó o slide. Toma, movimentamentos. 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 O cara tá no modo boi. Hum. Vou ativar meu modo gamer. Ficou mal usar essa shot game no YouTube. Caralho, divertidíssima. Como não? Não sei, eu gosto de usar pistola. A maioria do jogo... Assim que tá ligado. Ah, também é. Também é divertido. Oxi. Vai fazer isso aqui, ó. Essa movimentation aqui, ó. Feirada. Se tu viciou no Resident Evil, mano. Eu também prefiro, tipo... Em jogo assim, nesse estilo... Eu carregava três. Nesse estilo aqui, eu prefiro doze. Eu dei mais pistola, mano. Eu só tava o máximo fado. Tava lá o Vectro com doze... Sniper e eu com três pistolas. Doze pistola magno. Ah, doze pistola é mais sniper, então, velho. Eu não sei, mano. Eu só pilho mais de pistola. Eu tava de sniper e... Sniper não. De pistola de shot game, eu acho que hoje eu tava de sniper e rifle. E no Valor, eu já sou horrível. Mas... Já gostava de xerife, pô. Não vale. É porque tem... Se eu atirasse direito. É porque tem um round no Valor, eu acho que você é obrigado, tá ligado? É por causa disso, mano. O fato de ser obrigado, né? Me deixa nervado. Sim. Entendi. Você funciona melhor quando dá escolha sua, tá ligado? Olha como slider. Slide, pula, slide, pula. É quase o A-frame, mano. Só precisava juntar aqui, que ele tá soltando um monte de raio no corpo dele, matando tudo sem ver. Nossa, mano. Mas bruxa tá tão... Deixa as bruxas vivas, mano. Já tem um corpo aqui. Já tem um defunto. Sim, mas sei lá, né? Eu não tô dizendo que tem como tu fazer isso. Tô falando que eu tentei, mano. Eu tentei! Explodi, bi... Explodi, bi... Faz uma estrada de vídeo com o mijo. É, mijo na bruxa. Vai ter ela ficar feliz. Caramba, fica com o mijo. Se escondeu. Mija na boca dela aí, mano. Ah. Vai acontecer um easter eggs, ela vai tomar um mijo. Com o easter eggs. Para, a manhã tá brilhando. É assim que dança rock, meu? Tá assim, então? Funk é uma merda, meu. Nossa, falasse igualzinho. Acho que foi a melhor imitação que tu já fez dele. Tem que falar com vontade. Um solo de guitarra. Não, não dá, mano. A doze é o bagulho aqui, ó. Vai ficar soltando grana. Pra ver se eu matava, eu queria testar. Oh! Gordola. Eu fiquei... Ah, mano. Olha. Em cima do golfinho. Bolina de golf. Bolina de golf. Agarrado, seasoner. Imita o caipira aí, Marcos. Sei lá, mano. Fala normal, só. Oh! Oh, te chamou de caipira, hein? Eu sou mesmo. Moraria nessa casa. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo, mano. Tomar no cu dos velhos. Mano, eu fiquei puto. Nossa, eu falei de velho, eu lembrei de um bagulho, mano. Eu fui com a minha mãe nos Correios. Tem um lugar ali que é um mercadinho que tem estacionamento. E tem um espaço suficiente pra você pôr o carro pra não tapar, pra você não ter que andar no meio da avenida. O dois velhos põem o carro onde? Na beirada da beirada. Tu é obrigado a passar pelo meio da rua. Bando de bicho folgado. Velhos arrombados. Cara. Quando eu fumo velho, eu vou ser arrombado, velho. Tu já é hoje, tio. Tu já é. Ela tomou tudo, mano. Curou, se tu ficasse rico, eu teria que ser arrombado. Mais. Mais. Ó, curou duas coisas. Se você tiver muito dinheiro ou muita fama, vai ser um caralho. Nem nem dizer. Vai dar até desgosto. Mais, no caso. Ô, louco. Tu tem desgosto dele, fio? Eu tenho, fi. Caralho, fi. Se foda. Deixou ele triste aí, Marcos. Pede desculpa. Pede desculpa, coroa. Pede desculpa. Pede desculpa. Acho bom, velho. Acho bom. Tentar não morrer de novo. Vai daí, gordão. Tá no final, vai jogar bola, vai jogar bola. Tá no final, relaxa. Eu lembro dessa fase aí. Pou. Memória boa, mim. Jogou em 2022. Queria que você rocasse o velho e saísse voando. Foi divertido. É porque eu só não continuei jogando porque não tinha fase. Eu peguei ele e o jogo tinha acabado de sair. Ah, é um bom jogo pra tu jogar agora. É. Tinha, tava indo a TT com mais fase e tal. Não tinha essa cara. Caralho, é como ele pensa. Quem que pensa? Você. Eu penso nada. Pensa. Se tem um gordão ali, tem coisa ali. Ei, gordão! Ficou na beira aí. Eu fiquei com medo de cair. Oi, oi. Ô. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ah, tu vai ver como é que eu vou voltar, moleque. Calma aí. Eu escutei o croflame. Escuti o croflame é coisa de vara, eu fiquei confuso. Que? É, sei lá o que, vara. Eu falei, ué, como assim vara? Vara, pica, pau. Então eu tava pensando nesse tipo de vara. Caralho. Quiroca. Caralho, ralho, ralho. Sabe, Miguel, que eu não sei fazer o rá. Tipo, ramidinho? Eu não sei. Eu só sei fazendo uma palavra, caralho. Caralho, ralho, ralho. Ele tem um bebê, Miguel, não consegue fazer. Eu não consigo fazer sem. Ele não sabe fazer ralho. Nossa, eu vou morrer aqui. Não sei também. Ai, meu Deus. Eu tunho dois de vida, velho. Vai tomar no cu. Eu tunho. Eu tunho. Deixa eu usar um colete. Mano, farmando altas conquistas. Botão do meio do mouse, man. Ah, mas é colete, né? Uhum. Bom, bala ninguém... Eu não morro. Tu não tem nenhum pra trocar. Não lembro qual que é o botão que troca ali. É Z. Eu tenho mijo de fogo. Ah. Não tem fim de cura. Eu não te mato? Também. É foda. Lá da puta. Ah, mano. Caralho. Ah, ha, 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 ha. Que isso? Que isso, mano. Ah, ha, 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 ha. O Bola... Do Capitrito. Bola morrendo. Ué, mano. Ela tá morrendo, ele vai rir. É. Achar engraçado. É. Achar engraçado a morte. Tomar no cu. Ué, mano. Eu tô indo pra lá, porra. Se eu vou por ali, é a mesma coisa. Eu dou a volta. Eu saio por ali. Ah, caralho. Eu achei que era tudo isso aí. Sua geografia é ruim assim, é? Ah, do onde é? O cara só ofendeu de graça, mano. Não, isso eu ofendo mesmo. Eu tava pensando em falar. Aí, tá vendo? Sabe por quê? Porque o tanto que nós já passou de perrengue porque ele gosta de ir na frente... Não. Aham. Não. 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 Daqui é engraçado, cara. Aconteceu até no jogo que a gente tava jogando hoje, esse filho da puta. Eu e o Miguel junto indo pra algum lugar. E só o Ui morrendo lá na casa do caralho, sozinho. E ele não fala nada. Eu estava vendo o lugar. Aí você não fala. Aí quando você morre, você dá o Rizinho. Eu estava vendo o Marcos, cara. O Marcos reclama disso também, né? Olha o anel flutuinho. Por hoje, dá pra tacar o Marcos. É, ele tá. Ele tá. Ele tá com a curagem. Não, não tem gente cita um exemplo aí. Filho da puta. Ah, tu tá acusando. Você tem que dar uma prova. Ou eu tenho que defender com prova. Não, aprendi com o meu vizinho de baixo. Não precisa de prova não, mano. Eu acuse você que prova que eu tô errado. Que eu tô errado. Ah, o vizinho do Neone que fica reclamando de sons que ele não faz. Se você estiver vendo esse vídeo... Tá esquizofrênico ou estranho? Eu vou quebrar você no soco se eu for pra Santa. Hã? Pra Santa. Pra Santa. Nossa, eu nunca ouvi isso na minha vida, velho. Bah, meu. Eu vou pra Santa, meu. Coisa de Paulista fala um bagulho desse, meu. Pior que é. Deve ter algum lugar aí que começa com Santa e eles falam assim. Efigênia. Santa Efigênia. Verdade. Nossa, eu achei que era... Ah, é? Sim. Eu achei que a mesa era um cachorro, mano. Eu tava ficando maluco já, mano. Sai com o meu vizinho. Às vezes. O cara tá vendo que não existe. O cara tá escutando que não existe. Não! Não, não, não. Não, não. Cai direitinho. Aí, Antônio. Aí, porra. Tudo planejado. Esse bagulho é perigoso. Voa pra lá, filha da punta. Ai, caralho. Me divirto com meus amigos online, mano. Só online? Só online. Se eu ver vocês pessoalmente, vai ser chato pra caralho. Isso, morre, morre. Mas, entre ativar a briga. Esqueci, mano. A minha cabeça deletou o botão que era pra usar aquilo, viado. Que porra é essa, mano? Ai, que medo. Nossa. 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 Que divertido. Golden Retriever, só que puto. Só que puto, mano. Eu não teria um Golden Retriever, não. Mas, bicho, muito bagunceiro. Seria qual que é o Golden Retriever. Eu quero um Bulldog. É um labrador, só que mais peludo. Um Bulldogão, pelificado na minha orelha, assim, ó. Já tem o burô. Já tem o burô. Já tem o burô. Eu, quando o Bruno... Eu, às vezes, pareço um cachorro mesmo, né? A Ana passa perto de mim. Eu costa minhas costas. Costa minhas costas. E eu faço sons também. Eu faço... É que nem, ó. Quando eu tô comendo, eu faço isso, mano. Eu fico... Quando a comida tá muito boa. Curou... Curou dislike, mano. É. Curou notapros. Faço mal, mano. A pseudo-misofonia dele, mano. Ah, mano. É pseudo, velho. Onde você viu sobre babelinhos ou curou? Descobriu depois de ver no Tik Tok? Não, não foi. Eu não sabia nem que tinha nome. O nome disso foi você. Até porque você nunca reclamou isso antes? Só reclamou quando todo mundo do Tik Tok começou a ser o novo TDAH. Irmão? Ah? Como é que eu vou saber, velho? Ué? E apareceu, pô! Você consome? É porque assim... Será? Cara, eu não tava vendo essas porras. Meu Tik Tok, ele é o bagulho mais tosco do mundo. É literalmente só meme ruim e pedaço de série, sei lá. Pedaço de série. É porque assim... Não chega pra mim esses bagulhos, tá ligado? É muito raro. Como você descobriu, mano? Tô aqui, ó. Caralho, que inferno, cara. É porque assim, Corona, se é algo que é naquele nível que cê falou de arrancar tufo de cabelo de agonia, não é do nada que veio, pô. Não é possível. Mas eu não sei, eu não sei. Rapaziada com misofonia, comente aí, mano. Mas foi do nada, foi agora, né? Faz uns dois meses. Não, mais que isso faz porque tu já tá reclamando disso tem mais tempo do que dois meses. Tá, mas é que tipo assim, eu nunca gostei, só que começou a me incomodar mais, entendeu? Eu não sei. Tá porra. Tá porra. Do Naruto, tu viu? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Só me começou a ser pior. Antes eu me incomodava mais nem tanto. Só isso. Eu não sei qual é a foda. Moleque, eu não achei um segredo. Tô bom no médico ainda. Relaxa também, meu. Eu não lembro de ter achado, pelo menos. Inseminator? Um sonho de putaria. Eu acho que não era assim. Eu acho que antes era só uma tela mesmo que selecionava a fase. Hasta la pasta. Oh! Oh! Esse aqui é segredo. Esse aqui é segredo. Tiguei, Tony. Boa! Ah, meu. Cachivo de crack. Yeah! Vou ter que fumar já. Vai no outro lado, que eu acho que esse é o certo. Ai, rela. Para de cuspir em mim, filha da puta! Mas se perde efeito, você toma dano, né? Eu não sei. No original era, mas eu acho que eu nunca usei no Brain Damage. Puta que me pariu. Porra, caralho. Tome bala. Vai, filha da puta! Caralho, pulei da cadeira, velho. Mano, cara. Tadinho do cara, velho. Tadinho, minha pica. Tá com dó, leva pra casa. Eu usei a porra do mijo quente, velho. Vou mijar pra cima e me matar, velho. Não, mijo quente. Foi de boa, velho. Pissa! Ah! Tu não viu ele? Não. Ele fez barulho. Quanto o cu no esgoto. O que é bom? O que é bom? Só o comentário, ser sério. Não. Fiz lá afirmação, né? O que é bom? Sexo é bom. Ô! Eu fico com a tua mãe, porra. Oxi! Caralho, vocês estão áspidos hoje, hein? Áspidos? As palavras... Não sei. Existe, mas acho que não é esse contexto, eu acho. Eita, porra. Vocês vão atacar ou vocês vão correr? O rego deles tá de fora. É um problema pra você? Caralho! Eu odeio o rego. Ó, deixa eu ver seu rego, mãe. Ó o rego. Tu entrou na frente do cara que eu tava vendo o rego, seu filhado. Mas ele tem o rego também, cara. Ele tá usando o rego também, mano. Cara, essa é a mecânica mais... É, não é nesse contexto definitivamente. Foi procurar, porra. É óbvio, ele é CDF. É o quê? Não é nesse contexto. Áspido. Elemento de formação de palavras que exprime a ideia de escudo. Hã? É isso aí, mano. É o que tá escrito. E não é nem português brasileiro, mano. Ah, então não existe. Ué? Português o quê? Portugal? É, Portugal, Portugal, Portugal. Então não existe, mano. Não, eu fui escrolar pra procurar um exemplo aí e vi que era português e português. Ah, esse não é o português mesmo. O português falso é esse. Ah! Ó os portugueses vendo o vídeo e ficando puto. Ah! Ah! Foda-se. Mas é maior, mano. Nossa portuguesa é mais... É, é. Mais importante que o de vocês, mano. É, inclusive me dá um zero aí, mano. Vale mais pra mim do que pra você. É verdade, cara. 20 eurinho não faz nada no teu bolso, tá ligado? Não, mano. Mas no nosso... Dá pra comprar uma casa, rapaz. Faz um estraguinho, mano. Um estraguinho legal, maneiro. Eu like that. Pô, pra porra, lá pro caralho. Olha o Michael Jordan. O Santa Cruz perdeu, foi? O Santa Cruz perdeu, foi? O Santa Cruz perdeu, foi? Que delícia. Ó. O verão. Oi, louco. Foda. Vou morrer? Ai, que delícia o verão. A gente chupa uma pica. A gente lembre um cozão. Eita porra. Ai, caralho. Caralho. É. Sim. Você consegue. Porra. Porra. Os... Deus... Os bicho do... Do... São os três, eu acho. Ah, que aí está dentro de uma jaula. É, caralho. Caralho. Aí, aí, aí. Falei que você conseguia se arrombar. Consegui. Ah, metendo porrada no cara, mano. Yeah. Sai daí. Como você consegue apertar o botão ali? Que botão? Aí no meio, piscando, tá ligado? Ah. Ah, era o objeto que eu ia ter falado, então. Oxi, porra. Ai. Olha o cara. Ele é assim, mas aí quando ele tá jogando subinagem, que é o Miguel. O Miguel. Tu é um filha da puta, mano. De ver, nossa. Nossa. Sério. Vou fazer você ir lá pro Void também, quando estiver jogando essa porra. Vai tomando seu cu, moleque. Chegou, moleque. Vai tomar no seu cu, moleque. Passou dez minutos no jogo e perdeu. O medo. Filha da puta. Aí ele vem pra mim. Eu acho que eu tenho medo de água também, mano. É igual a misofonia do Kuro. Eu não joguei, mas é porque eu tenho agonia de perseguição, mano. O primeiro peixe balão que veio atrás de mim eu quitei. E não foi por medo. Só que me deu arrepio, tá ligado? Assim, eu falei, ah não. Não quero enfrentar isso aí, mano. Eu morri, só que... Ai, caralho. Ai, você sobe, porra. Pior que a perseguição não é um problema. O problema é quando tá de noite, mano. Tem medo do escuro? Você não enxerga nada, viado. Ele é um mano maromba de 1,60 que dorme com aquelas luzinhas na tomada. Mãe, posso dormir com você? Eu sonhei com o Leviathan, mãe. Leviathan me dá medo. Ah, mano. Eu não vou negar não, mano. Eu deixo o teclado ligado a noite pra ser aquela luzinha na tomada. Caralho, Leviathan. Tudo pra ter um teclado, né, mano? O cara é um teclado. O cara gosta tanto de teclado. Só pra iluminar. Tá maluco. Eu já não consigo dormir direito às vezes por causa da luz do meu modem que aluminha pra caralho. Eu roubei aqui, ó. Quem que tá atacando cocô em mim, mano? Ali, ó. Pum. Morreu umas duas vezes essa fazenda. Tratum. Dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu-dugu. É que eu acho que eu morri justamente por isso, eu fiquei explorando as salas e fui macetado. Ah, precisa apertar alguns botões. Pertinho, pertinho. O seu anus. Já viu o ícone de interação? Ó, aqui ó. O ícone de interação é legal. É o dedinho do meio. Volta ali, tinha um mano mais nu. Um mano mais nu? Onde isso aqui é mais nu? É, tá menos sem roupa. Calma, eu só tô olhando sua bunda. Tá menos sem roupa. Tá menos sem roupa. Eu sabia. A conexão com o servidor do jogo é o The Ring que foi perdida, valeu. Valeu. Oi. Pode? Posso nem mais zupar, mano. Oi. Tá chateada. Minha filha tá chateada? Tadê, eu não fui pra outra escola ver ela hoje. Fica triste não, filha. Tá tudo bem. Valeu. Valeu. Caralho. 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 Essa foi foda. Caralho. Caralho. E essa foi mais uma peripécia de Miguel. Olha como minha filha educada, ela pergunta. Ah, amanhã posso ficar em casa? Meu Deus, tô... Que... Que... Que orgulho. Caralho. Aí tu vai lá e responde, não. É? 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 Mano, ontem foi... Ontem ela tá dando trabalho pra dormir, né? Aí, assim, quando ela começa com as... Pirraça dela, eu só, tipo, começo a contar e falo que vou deixar essa coisa dela de castigo. Aí ela para. Aí, ó, se você não deitar pra dormir, você já sabe o que vai acontecer, né? Ela rindo assim, a boneca, né? É. A boneca. Deixa eu tentar um negócio. Pessoal... Tom... Vou conseguir. Mais impulso! Tem que ser mais perto. Ou mais longe? Dá, dá. Então, então, curou. Eu não vou te confirmar, mas eu acho que isso aí é por dentro. Vou bugar. Você tem que apertar os botão. Não, vou bugar. Vou bugar, Neone. Tá bom. Confio em você, mano. Não tô duvidando. A filha da... Pera que o jogo dá esperança, mas acho que não dá. Não, deve dar. Deve dar. Só tem que dar uma boa mirada. Aqui é a tua boa mirada, aqui ó. Aqui é a tua mirada, aqui ó. Ah! Ah! Toma, caralho. Era assim que tinha que acessar mesmo. Caralho. Tu faz jogo, né? Cê sabe, né, Woody? De dentro. Não, é só olhando por dentro. Tá. Eu acho que eu matei todo mundo aqui, graças a Deus. Tô fora de riscos. Sutil da agonia, Kuro. Me perdoa, mano. Assoviu-se. Tom vai se foder. Só barulhos de bocas molhados. Barulhos de bocas molhados. Por que não funciona isso aqui? Mastigantes. Bocas molhados. Escolhe da agonia, mano. O de mijo? Não, mano. É literalmente só de... de machigamento, porra. Piz! Posso mijar na sua boca? Ó, que honra Mentira, você não pode, você é compromissado Ué, não é sexualmente É, ele só quer mijar na sua boca Ele quer um lugar pra depositar Não é fetiche não, tá ligado? Só quero me aliviando Mas eu não sei se sua namorada vai deixar Porque ele vai ter que ver seu pinto de qualquer jeito, tá ligado? Exatamente É só fechar o olho? Ah, é verdade Aí eu vou ter que negar, mano Esse bagulho de fechar o olho aí me dá medo Você tem medo de fechar o ovo? Entendi, o cara é cupinto Tá, a gente faz meu escovo Aí pronto Vendado, sei lá, mano O que você, mano? Dois cachinhos de crack Ó um piru ali, ó Um piru curu, ó Curu, ó, um piru Ah, vou fumar uma maconha Dá-se um banho É crack, mano, é maconha não É que eu sou inocente Namora, Woody Fala o maior sonho da sua vida agora Ser herdeiro Ah Nasci de novo Tá bom É um, é um Não vou falar que não Um bom sonho No Japão eles adotam adulto, mano Aí, ó, Woody Com esse exato mesmo propósito, mano Só pra ser herdeiro Cara, eles vão ver que você é forte Que você vai poder Fazer muita coisa lá, mano Tá ligado? Tipo assim É, pegar umas compras Carregar um peso Eles vão falar Não, vai ser foda Aí, ó, pegar umas véia Que você gosta Não mais, né? Porque você é casado, mas Pode, pode Eu acho que era Vai tomar no cu, ô Filha da puta Recebeu a notificação da Play Store Falando pra baixar o Monopoly Go, mano Monopoly Go? Monopoly Go Blood Rantx aqui Por que Monopoly Go? Não sei É tipo Pokémon Só que Monopoly Só recebi a notificação Você compra Cara, o Renato Os do nada Me meteu na cabeça dele Que eu sou o maior fã do Leo, cara Eu não sei da onde Ele tirou Eu nem gosto do Leo, mano Acho que é Leo Scott Kennedy No Resident Evil 2 Não, mano Eu gosto da Claire Não, tudo bem Eu também prefiro Mas no 2 Melhor que do 4 Vai Eu acho Eu acho melhor que do 4 E o 6? O do 6, então Não existe Isso não existe Rapaz, quanta gente, né Filhas da puta Eu tô apertando o botão errado Queria tacar a pantufa nos manos Eu queria esse Ele me marcou na postagem, mano E o Scott Kennedy nasceu no Brasil, velho Nessa porra, cara Neste 13 de junho de 2024 Com os pais Luan Gomes Fonseca e Brenda Amorim De Vasconcelos Nasceu o primeiro e único Leo Scott Kennedy brasileiro Em Salvador, Bahia Ah, tinha que ser O certidão de nascimento Leo Scott Kennedy Amorim Gomes Tinha que ser, tinha que ser, né Tinha que ser Caralho, mano Esse moleque vai ser Ele tá me marcando no bagulho Falando Você aí Caralho Muito foda Muito foda Fica aqui registrado No vídeo do Miguel Vai tomar no cu Renato Que arregaçado, cara Eu dei a volta nos bichos Malfas com a pomba na balaia Opa Opa Vai conseguir Vai mofar com a pomba na balaia Vai mofar com a pomba na balaia, mano Que expressão foda, né Eu nem sei da onde ela vem Por que que significa isso Eu só sei Que que é isso Aí vai vir um bagulho Mó pesado, tá ligado É, é verdade Consegui, Marcos Consegui, Marcos Ah, parecia muito um segredo, mano Parecia muito um segredo Não achei um segredo ainda, mano Eu queria um segredo Eu vou jogar esse tipo de jogo na calma, mano Ficar vendo cada cantinho Eu acho que caiu Se você chutar o barril de gasolina Barril Aí é barril Cara, se você chutar o barril de gasolina Dá pra chutar, dá pra chutar Não, não, dá pra chutar nos inimigos Barril Tenta levar o barril lá pra dentro Se tem um lugar É, aí o Leon me meteu louco, né, velho Cara, eu tava assim na minha cabeça, assim Não é Mas eu pensei Ele riu maléfico Porque alguma coisa O jeito que ele falou, tá ligado Me passou a suspeita, tá ligado Ele começou a ouvir Eu já tentei quando joguei o jogo Desculpa, mano Eu nunca minto Vocês sabem disso Mano Eu falei Uma trolagem É uma trolagem, mano Uma trolagem Tá bem-vinda, mano Não é ironia. É, mano. Isso é iron ever ends. Nunca mais falei isso. Fala a boca, mano. Nunca mais falei isso. Nossa, vai tomando... Aí, ó. Tá vendo? Deixou todo mundo triste, cara. Que pena. O Coro não falou nada ainda. Ele falou, vai tomar no cu, mano. Ele falou? É porque é tão rotineiro que ele já... Coscôs. Falou que você é relevante. É, eu tô ligado. Não, eu falei que ele é a mesma coisa todo dia. O chuveiro. O chuveiro caiu. Como é? Acho que a minha internet caiu. Caiu não, mano. Voltou. Eita porra. Voltou. Caralho, mano. Gente, é a mesma coisa que eu sinto quando os caras escrevem AFK no chat, tá ligado? Aí tu vai lá na base, o cara te mata e fala, voltou. Caralho, eu quase me fudi. Caralho. Porta medidora de mijo. Isso aí. Isso não é cinema, mano. Absolute videogame. Ah, achei dois segredos aí, ó. Agora quais são? Saberia dizer? Porque eu não. O tempo. Ó, eu tô no meio do Jane e do anti-inglish. Caralho, o maluco passou. Esse é o tempo que ele passou a fase? Sete segundos. Zero, 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 zero. O que que é isso, cara? Não sei, mano. Ou cheatou. Ou tem alguma falada. Ah, vai se fuder, Nutella. Se fudeu. Se fudeu, seu bosta. É isso, rapaziada. Deu pra testar. Um jogo divertidíssimo. Não tinha nem esse quadro quando eu joguei, velho. Aí, agora você vai poder aí se divertir. Ó, o Neone vai querer jogar. Então, se o Neone vai querer jogar, você vai querer jogar, mano. Ha, ha, ha. Um beijo e tchau. Vai se fuder.